Se alguém está mentindo a partir das expressões faciais e gestos que ela faz, eu fico aqui apresentando o programa e fazendo vários, né? Vários gestos aqui. Vocês acreditam em mim? Não sou bom nisso. Tissara, me ajuda. Para um artista, é essencial essa comunicação não verbal, essa linguagem corporal, né? Como a gente disse, é uma ferramenta, faz parte do trabalho dele. Isso, sem dúvida. É muito importante, né? Porque faz parte desse corpo que é suporte da mensagem, da informação, né? Tanto em nível como, né? Aqui, que é um jornalista e tal, mas como um ator. A mensagem artística, a mensagem estética, né? Então, é necessário. Então, no caso de um ator que tem um personagem, que tem texto, tem toda a estrutura teatral, esse corpo também vai falar muito mais do que não somente o texto, pode reforçar o texto, pode até contradizer o texto. Aí vai falar o que a gente chama de subtexto. Ele está falando alguma emoção, ele está dizendo alguma informação, mas o corpo está falando outra coisa. Então, dá a entender ao espectador que tem alguma coisa ali desconectada, e isso é interessante também. Então, ele trabalhar essa contradição de maneira consciente, né? Essas nuances. E as nuances, né? De interpretação, de representação, isso é muito importante. E também para o músico, né? Se a gente observar a nossa banda aqui, a gente pode observar que seria alguns movimentos apenas suficientes para tirar o som do instrumento, chegaria o som até nós. Mas não. O corpo vibra com a música. A gente vê que aí a boca mexe, o olho mexe. E não é só, ah, porque mexeu, eu estou mentindo. Não. É porque o corpo vibra junto. Então, ele se torna, o músico se torna um com o seu instrumento. Então, isso é muito interessante. É uma linguagem corporal que está em conexão com a música, com a vibração musical. Rafael. Então, é de outra ordem, né? Tem que ter todo um sentimento aí envolvido, né? Senão, você não consegue passar para o público o que você quer realmente, né? Senão, não é música. É, senão, não é música. Então, quando você vai fazer um solo de guitarra, você faz igual aqueles... Faz baixo para cima ou você é mais contido? É, depende da explosão do momento, né? Tem hora que você já está mais solto e tal, se você vê uma resposta do público, né? Aí, a sua resposta imediata já é outra. Se você não vê uma resposta, aí você já fica mais contido, aquele negócio todo. Mas é igual você está falando, né? Você é um interlocutor, né? Você tem que passar a mensagem para eles, para eles poderem te dar um retorno. Lindo, né? Coisa bacana. Coisa boa demais. Eu amo música. Vou fazer uma pergunta mais profunda agora, Lucas. Eu quero entender o seguinte. Para a psicologia, a pessoa, quando ela vai falar algo, essa interpretação que é feita aí, como que você faz, como, na verdade, é entendida a linguagem corporal? Não sei se eu fui muito claro. Mas, assim, falar é consciente, a priori, né? Estou falando o que eu quero falar nesse momento. Um gesto pode não ser, pode ser do inconsciente, ele pode estar vindo aí de um desejo escondido. Você entende o que eu quero dizer? Sim, sim. Vamos dizer que, na introdução, eu disse que toda linguagem é corporal. Eu estava falando isso, né? E, quando a gente pensa na linguagem como todo, tanto a verbal como a não verbal, existe a mensagem voluntária, intencional, e existe uma mensagem oculta, involuntária, que talvez estaria vindo do inconsciente. Essa mensagem do inconsciente, ela aparece como um intruso, ela aparece incomodando a pessoa, quando a pessoa quer ligar para a namorada e acaba ligando para a mãe sem querer, e fala, ó, o que aconteceu com eu, né? Quando a pessoa chama a namorada de mãe, por exemplo, né? Isso é o inconsciente que está aparecendo ali. Ato falho. É um ato falho, exatamente, né? E o corpo também se manifesta com essas mensagens ocultas, né? Então, agora, eu acho que uma questão que eu acho interessante a gente trazer aqui é assim, por que que, já que é inevitável que o corpo diga a verdade, que a verdade apareça num ato falho, ou de alguma forma ela vai aparecer, por que que a gente vive escondendo a verdade, né? Por que? Me diga. Do que que a gente tem tanto medo, né? Por que que a gente vive, assim, com essas máscaras, né? A gente precisa tanto dessas... É uma defesa? É, por que que, né? Os guardiões da fronteira, a gente fica se guardando tanto, né? Querendo parecer uma coisa que a gente não é. Enfim, eu acho que... Relaxar mais, né? Soltar os ombros. É. Não tanto. Não tanto. E não também está desanimado. É. E eu acho que a conclusão que a gente chega aqui, sim, né? Toda essa discussão, pelo menos para mim, me enriqueceu nesse ponto, é que é impossível esconder a verdade. A verdade vai prevalecer, né? Ela vai aparecer no corpo, ela vai aparecer num sintoma... De uma doença. De uma doença. Ela vai aparecer num ato falho, ela vai aparecer... E vai ter alguém para interpretar. Verdade. Então, vamos falar a verdade, gente. Estamos precisando disso no nosso país. Pierre, você que é mentalista, eu adorei esse negócio do mentalismo. Como que você aplica isso? Você passa em palestras para outros profissionais de outras áreas que querem aprender o mentalismo, né? Sim. O mentalismo e, sim, também o desenvolvimento pessoal. É interessante porque você consegue, sim, se desenvolver através de técnicas de linguagem corporal. O mentalismo envolve outras técnicas, mas, como a gente está falando de linguagem corporal, vamos falar só de linguagem corporal. A linguagem corporal, por exemplo, no trabalho, no dia a dia, no lidar com pessoas, pessoas que gostam de lidar com pessoas, por exemplo, é interessante aprender. E tem como aprender isso, tem como treinar essa linguagem corporal benéfica para você. Porque a nossa mente, com o treino, ela é capaz de fazer. Claro que a linguagem corporal das emoções é inconsciente, é sem querer que a gente faça. Mas, se a gente praticar tanto, praticar muito, ela sai naturalmente com o tempo. Que legal. Muito bacana. Adorei a nossa conversa hoje. Quero agradecer a vocês pela presença. É um prazer. Muito obrigado. Vou oferecer para vocês o Maticoro Gelado, essa marca linda que está fazendo 70 anos, marca mineira. Obrigado mesmo, gente. É um bom para ela experimentar, hein? Ah, claro. Você que é de Santa Catarina, não conhece o Maticoro. Vou te apresentar o Maticoro. Vamos lá, vamos provar. Meninos, obrigado pela presença. Foi um prazer receber-los. Muito obrigado. Bora lá. Guardas da Fronteira, no Caleidoscópio. E aí, mãe, eu tenho uma guitarra elétrica Durante muito tempo isso foi tudo que eu queria ter Mas, ei, mãe, alguma coisa ficou pra trás Antigamente eu sabia exatamente o que fazer Ei, mãe, tem uns amigos tocando comigo E eles são legais e além do mais Não querem nem saber Que agora lá fora O mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas De qualquer lugar E nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Duma propaganda de refrigerantes Ei, mãe, já não esquenta a cabeça Durante muito tempo isso foi só o que eu podia Isso foi só o que eu queria fazer Mas, ei, mãe, por mais que a gente cresça Há sempre alguma coisa que a gente não consegue esconder Por isso, mãe, só me acorda quando o sol tiver se posto É, eu não quero ver meu rosto antes de anoitecer E agora lá fora O mundo todo é uma ilha Há milhas e milhas e milhas De qualquer lugar E nessa terra de gigantes Que trocam vidas por diamantes A juventude é uma banda Duma propaganda de refrigerantes Lega e o peru pra micro Baixa calorias, quilowatts Gigabytes Traço de audiência Tração das quatro rodas E eu O que faço com esses números? Eu O que faço com esses números? Eu vou deixar daqui